Bonjour, aqui é o Eric do Francês com o Francês, eu sou francês, professor de francês aqui no Brasil há 11 anos e nesse vídeo eu quero te explicar como funciona o futuro, o futuro em francês, que é um tempo muito parecido com o tempo do futuro em português, mas muitas vezes as pessoas, os alunos vão se atrapalhar com esse tempo verbal que é muito importante no dia a dia porque ele é muito utilizado. Então vamos lá, o futuro em francês e em português tem várias possibilidades para você utilizar na sua rotina. Em francês é a mesma coisa, em francês tem dois jeitos que são muito comuns para a gente utilizar ele. E a gente vai começar pelo primeiro jeito, que é o futuro próximo, tá? Que a gente pode explicar como um presente indicando um futuro próximo, tá? E a gente está falando do futuro próximo mesmo, no contexto do tempo. Então, o futuro próximo, por exemplo, eu vou começar o francês. Outro exemplo, ele vai trabalhar em um escritório, ele vai trabalhar em um escritório, ele vai trabalhar em um escritório, não se esqueça de juntar aqui. Elas vão partir à la plage, elas vão partir para a paia, elas vão partir à la plage. Não se esqueça aqui de não falar o S no final, nem o T, ele junta aqui. Elas vão partir à la plage. Bom, nesses três exemplos, a gente vê que em francês e em português, a gente tem uma estrutura que é quase igualzinha, de palavra a palavra, e tudo igualzinha. Por quê? Porque os dois jeitos, em francês e em português, exprimem a mesma coisa, igualzinha. Mas em francês, se vê que eu vou começar o francês, ele vai trabalhar em um escritório, e elas vão partir à la plage, tem uma característica em comum, qual é? E aller, opresão. O que é esse aller? O verbo aller significa o verbo ir, tá? No presente, basicamente igual aqui, ó. Se não vai conjugar eu vou, ele vai, elas vão, em francês é a mesma coisa. Je vais, il va, elles vont, que estão aqui, tá? Essa aqui, gente, é a característica principal do futur proje. Só que não é só. Ele se caracteriza por uma outra coisa que é muito importante, que é nosso verbo no infinitivo. O que é o verbo infinitivo? Começar, começar, trabalhar, trabalhar, partir, partir, tá? O futur proje sempre é acompanhado, né? Sempre vai junto com o verbo aller, mais o infinitivo. Basicamente é só isso. Então, do que é que se precisa pra você utilizar qualquer verbo no futur proje? Você só precisa de saber conjugar esse verbo, o verbo aller, que é um dos mais importantes em francês, no présent. Então, por exemplo, aqui, eu vou comer no restaurante. Je vais é a conjugação do verbo ir no présent. Tá bom? Acompanho-me ao infinitivo. Tu vas escutar de la música. Você vai escutar de la música. Tu vas, acompanho ao infinitivo, mesma coisa, é a conjugação do verbo aller. Tá? É igualzinho ao português, tá? Você vai escutar, tu vas escutar. Cuidado a pronúncia. Obviamente, eu não falo essa aqui. Il vai dire quelque chose. Il vai dizer alguma coisa. Mesma coisa, acompanho ao futur. O verbo infinitivo, desculpe. Nous allons boar. Acompanho ao infinitivo. Nós vamos beber. Vous allez, junto aqui, tá? Nous allons, vous allez, continuez com ça. Vocês vão continuar assim. E pra finalizar, ils vão dormir. Não falo essa, nem ontê, tá? Eles vão dormir, que acompanhe nosso infinitivo. Sempre. Não tem exceção. É sempre assim que funciona o futuro proje. Sem segredo, sem complicação. A única coisa que você precisa saber é essa conjugação aqui. Então, você consegue já falar no futuro, já na primeira aula de francês, porque você já sabe falar muitas coisas. Você só precisa conhecer um verbo infinitivo. Bom, só isso. Basicamente, só isso. Mas, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, o futur proje, esse futuro, né? É um futuro que é principalmente oral, tá? Você não vai encontrar ele com muita frequência na escrita. Por quê? Simplesmente porque o futur proje, em francês como em português, aliás, né? Esse jeito de falar é um pouco menos formal. Eric, significa que é muito informal? Não. Não é muito informal. Você pode utilizá-lo em vários contextos. Talvez até um pouco mais formais. Mas, na escrita, você não encontra ele com frequência, porque a gente prefere utilizar um outro futuro, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele é um pouco menos formal. Ou seja, a gente utiliza mais ele oralmente. Segunda coisa importante. O futur proje é um futuro proje, mas ele não é necessariamente próximo. Você pode utilizar com um dia, uma semana, um mês, dez anos, cem anos, mil anos. Por quê? Porque, como eu te falei, ele é principalmente oral. Então, você pode utilizar ele com um tempo muito longe de você, mas não tem problema. Tá? Outra coisa. Cuidado. Ele funciona com todos os verbos. Absolutamente todos. Você consegue conjugar no futuro proje todos os verbos. Em francês como em português. Por que isso é super importante? Porque, nos casos dos verbos reflexivos, você só vai fazer uma adaptaçãozinha. Por exemplo. Ele também funciona com o verbo aller. Olha que engraçado. Ele vai aller em França. Na tradução literal do português seria, ele vai ir na França. Ele vai ir. Só esquisito, né? Em português. Só feio. Mas, em francês, é normal. Como eu te falei, não tem erro. É alguma coisa que é possível, mas que não é muito formal. Que vai ser principalmente oral. Tá? Isso aqui é muito importante e você tem que saber. Você tem que utilizar. Ok? Bom. O futuro proje é o primeiro jeito. Eu te falei de conjugar, de utilizar o futuro. Mas, tem um outro jeito que é muito comum. Que vai ser o futuro sample. O que é que é o futuro sample? O futuro sample, em português, seria o futuro do presente. Tá? Pra quem gosta de gramática, pra quem gosta dos tempos verbais, é o futuro do presente. E, alguns exemplos aqui. Eu começarei o francês. Eu começarei o francês. Ele trabalhará em um búrô. Cuidado com esse R, tá? Ele trabalhará em um búrô. Não se esquece também de juntar aqui. Em um búrô. Ele trabalhará em um escritório. Você viu que eu peguei os mesmos exemplos que os exemplos anteriores, tá? Só mudei o tempo verbal. E, pra finalizar, E, o que é que a gente consegue perceber aqui? Aqui, a gente consegue perceber, rapidamente, escutando o francês, escutando o português, uma semelhança de som. Escuta aqui. Começarei. Começarei. Travaillará. Trabalherá. Partirão. Partirão. Não é muito parecido. Sim, porque é a característica do futuro. Olha aqui, ó. O futuro não acaba com o R. Então, esse som de R é muito forte, principalmente no futuro simple. Olha lá. Je commencerai. Il travaillerá. Som de R. El partirão. Som de R, tá? O R está bem aqui na garganta, no meio da garganta. Ok? Então, é isso. O futuro simple é um tempo que usa esse R mais forte. Mas, como é que ele funciona? Qual é a construção dele? Como eu te falei, ele tem um R mais forte. E o que que sempre acaba com o R em francês? São... Opa! Um bom erro aqui. Opa! São os verbos no infinitivo. Por isso que tem esse som de R. Por exemplo, infinitivo mais A-I, que vai donar E. A. A. On. E. On. Tá? Então, aqui o mesmo som. On e on. Tá? Bom. E acabou. Por exemplo. Je mangerai o restaurant. Eu comerei no restaurante. Você vê que aqui nós temos um sistema infinitivo. O verbo comer, em francês, é o verbo manger. Eu só coloquei a minha terminação. Simples assim. Tu escutarás de la música. Tu escutarás música. Mesma coisa. Você vê que aqui eu tenho meu infinitivo. Escutar. Écouter. Eu só coloquei a minha terminação. Mesma coisa com o verbo travailler. Ele trabalhará. Ele trabalhará. Eu só coloquei a minha terminação. E poderia continuar assim com todos os verbos. Não tem dificuldade nenhuma. Super simples, né? Bom. Você vê que o future simple. Ele é um... Na verdade. Diferentemente do future project. Ele é um futuro um pouco mais formal. Um pouco mais escrito. Ele é mais distante? Não necessariamente. E depende muito do contexto. Mas ele é um pouco mais formal. Um pouco mais escrito. E geralmente ele é um pouco menos comum. Porque esses sons de R. R, 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 R. É um pouco mais difícil de falar. Principalmente para os brasileiros. Mas com o tempo você vai se acostumar com esse som. É questão de praticar. Quanto mais você praticar esse som. Quanto mais você praticar o tempo verbal. Com o qual você tem dificuldade. Mais fácil vai ficar para você. Tá? Então é questão de empate. Bom. Eric. Tem zero irregularidade? Não tem. Infelizmente tem irregularidade. Irregularidade. Eu estou pensando nos verbos irregulares. Você sabe que em francês tem muitos verbos. Segundo grupo. Terceiro grupo. Para quem gosta de gramática. Que são irregulares. E nesse caso ele se encaixa perfeitamente. Porque eles são irregulares. Todos os verbos, por exemplo. Que acabam com a letra E. R e E. São também irregulares. Aqui eu não quero trabalhar os verbos irregulares. Porque eu não acho que seja o caso. Da gente fazer uma lista. Que não vai adiantar em nada. Melhor você ir atrás dos verbos que você utiliza. Geralmente em português. E ver quais são os verbos que são irregulares. Ou seja. Você pode utilizar sempre do modo fácil. Eu vou te mostrar. Os verbos que são irregulares. E você vai incluí-los na sua rotina. E para verificar isso. Eu te dou um conselho. Vai nesse site. Leconjugueur. Lefigaro. Efer. Você também pode utilizar o verbo. La conjugaison. O site. Desculpe. La conjugaison. Nouvellops. Com. Esses dois sites. São fantásticos. Porque eles vão te dar. Todas as conjugações. Do mundo. E francês. Assim. Você mesmo. Vai atrás dos verbos. Que você acha. Importante. Para você utilizar. Não adianta. Eu. Te passar uma lista. Dos. Eu poderia até fazer isso. Te passar uma lista. Dos 20 verbos. Mais utilizados. Em francês. Te passar uma lista. Dos verbos. 40 verbos. Mais utilizados. No mundo profissional. Ou nos verbos. Mais utilizados. Quando. Enfim. Você já entendeu. Não. O que é importante. É você. Fazer uma lista. De verbos. Que você usa. Diariamente. No seu dia a dia. Em português. No Brasil. Ou na França. Onde você esteja. Mas que você. Usa. E que. Com essa lista. Você vai atrás dos verbos. E você vai atrás das conjugações. Tá. Uma vez que você tem essa lista. A gente vai pegar um exemplo. Você vai por exemplo. No site. Le conjugueur. Que está aqui. Le conjugueur. E aqui nessa caixinha. Você vê que você pode escrever. O verbo que você quer. Nesse caso. A gente vai escrever. O verbo. Conjugar. E puf. Você vai cair. Nessa página. Tá. Então aqui. Passa um monte de informação. O verbo dir. É do terceiro grupo. Em inglês. Tu sei. E se funciona conciliar. A voar. Mas aqui. Não vai interessar a gente. O que que interessa a gente. É aqui. No futuro sempre. E aqui. Eu já tenho. As minhas conjugações. Je dirai. Tu dirai. Il dirai. Nous dirão. Vous dirai. Il dirão. Ok? Basicamente. É a única coisa que você precisa saber. Você não precisa memorizar essa lista assim. Você vai criar a frase. Contextualizar essa frase. Para você lembrar essa conjugação. E utilizar no seu dia a dia. Outro exemplo. Sem problema. A gente vai colocar um verbo. É. Por exemplo. Que é o verbo. Ser. Estar. A mesma coisa. Você vê. Que ele é totalmente irregular. Je serai. Tu seras. Il serai. Nous serão. Vous serez. Il serão. Como eu te falei. O verbo. O futuro sempre. É um futuro um pouco mais formal. Um pouco mais escrito. Tá? Ou seja. Ele não é tão comum. Quanto o verbo. O futuro próximo. Mas. Ele é muito importante. Eu te aconselho. Utilizar sempre. Os dois tempos verbais. E te botar como meta. Utilizar. Aquele que. Que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque quanto mais você enfrentar uma dificuldade. Menos essa dificuldade vai te parecer gigante. E a cada vez ela vai se tornar mais acessível. E mais fácil pra você. Você viu? O futuro. Que seja o futuro próximo. O futuro sempre. Não tem nada muito complicado. Basta você. Ou aplicar regras. Ou você utilizar. No seu dia a dia. Pra você utilizar. E pra você. Começar a fazer. A maioria que eu não sei quais verbas eu vou poder conjugar no futuro. E começar a utilizar no meu dia a dia. Não tem problema aqui. Você tem um monte de verbas. Que são os verbas. Os últimos verbas pesquisados no site. Tá? Então basicamente é isso. Então. Comece a pesquisar. Comece a utilizar. E a contextualizar. E a história que você vai ver. Vai ser mais fácil de você utilizar. Bom. Espero que você tenha gostado dessa aula. Sobre o futuro. E se você quiser mais. Não tem problema. Muito pelo contrário. Ó. Não se esquece que eu tenho um site internet. Que tá aqui na descrição do vídeo. Que é francêscomfrances.com.br Onde eu libero as vagas pra meu curso fechado online. E onde eu disponibilizo meu ebook. Onde eu ensino como aprender francês. Pra você dominar o francês do modo mais eficiente. No meu canal YouTube. Também. Óbvio. Não se esquece de acionar o sininho. Pra você receber todos os novos vídeos. E as redes sociais. Como Instagram. Facebook. Onde eu passo um monte de dicas. Que não estão aqui no YouTube. Que elas são expressões. Tem também no meu dia a dia. Tem o backstage. Que a gente fala. Que são a realidade. E muitas dicas. Que fazem no dia a dia. E pra finalizar. As músicas. Eu tenho playlist também no Spotify. Onde você pode escutar. Pra você ter um contato diferenciado. Com o idioma francês. Bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de dar seu joinha. Por exemplo. É muito importante. E não se esquece de escrever nos comentários. Se você entendeu bem o futuro. Que seja o futuro próximo. Ou o futuro próximo. E você já pode começar aqui. A praticar nos comentários. A gente vem no próximo vídeo. Se você tiver uma dúvida. Uma sugestão de vídeo. Escreve aqui também. Muito prático pra mim. A gente vem em breve. Saliu.